Esse é mais um ASMR Go Benvenido, benvenido, benvenido de volta, a mais um vídeo de hoje O vídeo de hoje é pra você relaxar, 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 relaxar Todo vídeo que eu faço pra você relaxar, relaxar, relaxar Mais um vídeo de hoje em especial pra você sentar, ficar de boinha Se eu pegar uma bebedinha que você gosta, é o meu café Também tem sempre minha água Minha água do ladinho É pra você, que é simplesmente aproveitar, aproveitar as gatilhas, os gatilhas Eu vou simplesmente parar aqui pra conversar com você Conversar com você Então faz alguns sons Som de boca Som de unha E outros gatilhos, 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 gatilhos Gatilhos, 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 gatilhos Combinado, combinado Mas é um momentinho, um momento, um momento Nosso, 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 meu e seu, seu e meu, meu e seu É um momento nosso pra gente relaxar, relaxar, relaxar E nem te esquecer Do barulho O nosso redor do barulho lá fora O barulho lá fora fica lá fora O momento, esse momento é nosso, nosso, nosso O momento é seu, 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 seu Ok? Combinado, combinado É pra você, pra você simplesmente Recarregar as suas energias E não pensar em mais nada É um momento só Seu, seu E nossa, que eu estou aqui pra conversar com você Assim você vai me fazer companhia também Eu também queria mostrar um clássico, os gatilhos novos que eu comprei Que eu comprei, acho que meus objetos pra fazer gatilhos Se eu comprei, acho que meus objetos que eu comprei pra fazer gatilhos novos Objetos novos que eu comprei pra fazer gatilhos novos Mas antes, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Primeiro eu vou começar com as minhas unhas Que eu estou muito orgulhosa das minhas unhas Olha esse aqui Com lacinho, lacinho, lacinho Corações, corações Bem Valentine's Day Estamos chegando, chegando no mês de fevereiro, né E no dia 14 de fevereiro 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 É, dia dos namorados Ao redor do mundo Em vários países Valentine's Day O dia de São Valentim São lá Eu já estou me preparando Com as minhas unhas Com lacinhos Bem coquete Coquete Bem lá na Delray Só que com as minhas colares Colares, colares, colares Correntes, vários correntes Olha Foi buzina Eu escutei buzina Só eu escutei buzina Quase não escuto buzina Mais correntes Correntes, correntes, correntes E a minha camiseta do Miss Fitz Miss Fitz Deixa eu mostrar aqui, não Se preocupa Eu estou com a minha camiseta preta embaixo Na minha camiseta do Miss Fitz Colocar a minha camiseta aqui Minha camiseta preta embaixo Minha camiseta preta embaixo Tem que ter uma camiseta preta Tem que ter uma camiseta preta embaixo Sempre, sempre, sempre É o uniforme, entendeu? É o uniforme da Yas Camiseta preta Camiseta preta Preta, preta, preta Camiseta preta Camiseta preta Quer saber o que eu estou usando no meu pijama hoje? Eu estou com calor aqui no meu apartamento Eu estou suando de calor Então eu estou usando um short Um short estou Snoop, 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 Snoop Nada combinado, né? Mas é pra ficar desconfortável Então, confortável, confortável, confortável Confortável, confortável, confortável e vou ouvir isso essa é a gente continua ouvindo geralmente energias negativas energias 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 deixa eu ver 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 eu consigo ver se eu sei know se eu pedir se eu per ninguém não sei eu perigo ok Deixa eu tirar todas aqui Essas negativas, entendeu? Deixa eu ver, deixa eu ver Isso, bem melhor Deixa eu mostrar umas grandinhas que eu comprei Que você deve ter visto em vídeo ou você vai ver ainda, não sei Mas eu comprei umas grandinhas Muito fofas Vamos abrir, vamos abrir, vamos mostrar pra você Vamos abrir Pera ai, já saiu E... Pera ai Ok, e dois, dois, dois Ok São canetinhas em formato de ursinho, ursinho, ursinho Ele faz um som Tem um... E é só... E esse aqui Então esse aqui, que cor que é esse aqui? E do meio E o de baixo E isso foi, agora Esse aqui, que cor que é esse aqui? E esse aqui do meio E esse aqui de baixo E isso foi As canetinhas, as canetinhas Então, vou mostrar a canetinha Se eu abrir, se eu abrir, se eu abrir aqui Ele é o que? Ah! Uma canetinha E aí a próxima, próxima, próxima Eu vou abrir aqui também Uma canetinha Então, canetinhas, canetinhas A mesma coisa como as outras cores Com as outras cores Eu vou abrir, eu vou abrir aqui Canetinha Fecha aqui Pra não secar De fecha, fecha, fecha Acho que era muito, acho que era muito, acho que era muito bom Então vou usar, vai Pode se preparar Pode se preparar Preparar Pra ver esse gatinho Esses ursinhos Em vários vídeos Vários vídeos que eu já tô imaginando Ser um dos meus Um dos meus objetos preferidos Objetos preferidos do momento Amarelo, amarelo, amarelo Laranja A gente coloca Amarelo fundo E em cima da rosa E em cima da rosa Então eu acho que era amarelo no meio Laranja embaixo E rosa em cima Prova There you go There you go There you go O nosso preferido é o dojo verde e azul rosa amarelo Então, deixa eu colocar aqui, vamos colocar aqui no meio da escopera Deixa eu colocar aqui Você acha que é sol, 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 sol Sol de plástico Comprei uma boleta super bonita, super fofinha, super fofinha Essa aqui é uma marca chamada Clio C-L-E-O Um gatinho, um gatinho Se chama, a paleta chama napping jeans, que é tipo queijo Queijo, que tá tirando uma soneca, soneca de queijo Soneca de queijo E olha que legal, vou mostrar pra você Que bonitinho, olha a paleta Tem patinhas, patinhas de gatinho, patinhas de gatinho Patinhas de gatinho E tem queijo também, se você ver aqui o queijo Queijo, queijo Patinhas de gatinho Muito fofo E também a textura Tudo que eu compro é pensando no som É o plástico É a embalagem que fica no plástico A embalagem, embalagem, embalagem Que faz um som super bom Deixa eu colocar o pincel de volta Pincel, pincel de volta Tem textura, aqui atrás tem textura Com os nomes, com os nomes das cores E também vem com adesivos, adesivos Adesivos Adesivos, adesivos, adesivos 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 de gatinho Com queijo As melhores coisas do mundo, gatinho, sem queijo Quem não gosta de gato e queijo Eu amo gato Esse aqui, gripping Eu adoro somagem gripping Gripping é quando você A nossa Embalagens Eu adoro somagem gripping E eu acho muito satisfatório Vou fazer também esse aqui Mas eu acho que é mais embalagem mesmo A de plástico Deixa eu colocar de volta Na paleta Na embalagem Na embalagem Deixa eu colocar aqui Eu também comprei Batons, 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 batons Colas, colas, colas A marca A marca da marca, 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 marca Peripera 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 E olha que legal, olha que legal Vou abrir, vou abrir Ele parece um conta-gotas Ele parece um conta-gotas Ele parece um conta-gotas Mas aí você abre, você abre, você abre Você não quer conta-gotas Mas é um aplicador Super, super fofo A embalagem A embalagem é muito fofinha É muito fofinha É muito fofinha Não, não, não É muito fofinha Tem cheirinho Sabe canetinha? Tem aquelas canetinhas de glitter, glitter, glitter Que de cheiro tipo de morango De fruta Tipo de morango Uva Não, não, não Aqui mais glitter E morango Uva É o cachimbo Vou dar uma criança Aquelas canetinhas bem de glitter mesmo Que mancha Aqui não, né? Que mancha, 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 mancha É o caderno no todo Mas vale a pena Porque tem cheirinho muito bom E é de glitter, né? Então vale a pena Mas tem o mesmo cheiro É o mesmo cheiro daquelas canetas Me lembrou Me lembrou Me lembrou Me lembrou E tem esse outro conosco que eu comprei Outro conosco Eu comprei também Da mesma marca Que eu gostosão Ele é um gloss mais lip tint, lip tint, que depois de um tempo ele segue, ele não fica tão gloss, 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 mas fica a cor Nossa, a embalagem também é muito, as embalagens, as embalagens das coisas, das marcas, das marcas coreanas Arrasam demais, arrasam demais, olha que bonito, olha que bonito, vem até com um lacinho, vem com um lacinho Aqui também você abre, assim, só não faz muito barulho, gloss, 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 mas é super satisfatório E tem cheirinho também de baunilha, cheirinho de baunilha, cheirinho de baunilha, cheirinho de baunilha Aqui você se colocaком umング de baunilha, cheimense de baunilha, cheimense de baunilha, queimense de baunilha, cheimense de baunilha SolOLOLOLOLOLMO Comparcie Temple e عisa aqui comparação Eu tive um retyorinho Que é uma espécie STIAEM Eu gosto da gente com você A vida, a vida, a vida, a gente fica na correria, na correria, na correria, porque as vezes você fica na correria Mas é sempre bom você encontrar um momento, um momento, um momento Pra você recarregar as suas energias, recarregar as suas energias, entendeu? Um momento que você tira só pra você, pra você, pra você Mas uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa Eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha, né? Passar tempo sozinha, sozinha, sozinha E eu sempre fumo muito confortável com a minha própria companhia Mas recentemente eu percebi como é importante também, como é importante também Você passar tempo com pessoas que você gosta, que você ama Faz muita diferença, muita gente Faz muita diferença pra viver Não passa tempo com aquela pessoa especial, sabe? Que te faz feliz E que você também Quer fazer feliz E eu acho importante As pessoas na sua vida Que te fazem feliz E que você quer fazer feliz Então não tenha Passe tempo com essas pessoas E passe tempo sozinho O que é importante é você encontrar É você encontrar esse equilíbrio Esse equilíbrio que funciona pra você Funciona pra você e funciona pra você Porque no final das contas A sua própria companhia É super importante Mas é importante também você encontrar pessoas Que você gosta de Compartilhar a sua vida Passar tempo Eu acho Importante também A questão de autocuidado Autocuidado É você consigo mesma E com você Com outras pessoas É isso Essa é a mensagem Essa é a mensagem Da noite Ou do dia Ou da tarde Dependendo do que Eu não sei se ele tem esse vídeo Esse vídeo tá bem melhor Tá bem assim Só nós Só nós Só nós Só nós Temos um Temos um Meus preferidos de fazer Que é Som de unha Som de unha Som de boca Mais outras coisas Mais outras coisas Algumas coisas Algumas coisas O que é isso? Um pouquinho de tap, 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 tap Um pouquinho de fone Também queria que eu queria terminar esse vídeo Fazendo canfoné Para que eu deixe de canfoné Então, para terminar esse vídeo Fazendo quantos... Não para os que eles que... Para terminar esse vídeo Fazendo canfoné Canfoné, canfoné E esse vídeo tá sendo meio bruxo, bem aladoro, bem aladoro, bem aladoro, bem aladoro Eu não sei vocês mais aladores, vocês veem aladoro, bem aladoro Você não sabe o que vai acontecer, sabe? 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 Mas eu gosto Começa de um jeito e termina completamente diferente Deixa eu arrumando o cabelo, mas eu vou também Arrumando demais, arrumando demais Eu vou fazer assim É só um café, me vale afeito Me vale a peso Me vale a respeitadora Eu não gosto Fala, Fala, Fala Não sei, mas ultimamente tô gostando de fazer vídeos loucos Um monte de acidente falando Eu lembro dos meus primeiros vídeos quando eu comecei a fazer, eu fazia vídeos de tipo 10 minutos Depois eu comecei a fazer vídeos de 20, gente Tô louco, eu vou fazer vídeos mais longos Mas eu ainda gosto, eu ainda gosto, olha, acho que, eu gosto, eu gosto Eu gosto de fazer mais ou menos de 20, aqueles vídeos por volta de 20 a 30 minutos O tempo ideal é o ideal, o tempo ideal pra eu assistir e dormir, entendeu? Então, de 20 a 30 minutos. Se for muito longo, eu acabo nunca assistindo, afinal. Mas se for muito curto, acaba antes de eu conseguir dormir, entendeu? Então, pra mim, pra mim, o ideal é de 20 a 30 minutos. Porque aí eu consigo aproveitar um pouquinho do conteúdo, entendeu? Escutar, 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 ver o que tá acontecendo. E aí, no meio, eu acabo dormindo. Estou aqui te fazendo companhia, ok, minha gente? Você pode dormir, você pode dormir, paz, paz, paz. Estou aqui fazendo companhia, companhia, companhia. Companhia, companhia. 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 Então, o que é meu cabelo? Eu tava usando o chão, eu tava fazendo o meu cabelo. Eu tava fazendo o meu cabelo. E posso passar na minha franja? E para as redes de minha franja É muito divertido Assim bem Pode ser Posso fazer a minha franja? Pode ser Apenas Lá 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 Posso ir mais de cafonas assim não? Pode ser Eu pergunto depois de fazer 10 minutos de cafuné, você gosta de cafuné assim ou não? Só na taqueta agora É porque deve ser que sim Adivinhei, certo? Certo, né? Esse negócio assim Eu achei uma pergunta, tava pensando O que você acha de um compilado, 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 compilado de alguns vídeos meus? Pegar vários vídeos meus do mesmo tema e colocar em um vídeo só Que assim você assiste Aí vai ter tipo um vídeo de isso lá Uma, duas horas São vídeos que eu já fiz, são vídeos de que já ta no canal, mas vai ser todos os vídeos em um só Lembra que vocês estão pensando em fazer algo do tipo Depois me fala aqui depois que você acredita O que você acha dessa ideia? Acho que seria legal Por exemplo, seguir as minhas instruções Mas todos os vídeos que tem no canal até agora Seria tipo, seguir as minhas instruções Uma hora de seguir as minhas instruções Sabe, coisas do tipo Eu acho que essa ideia Chegamos na hora aqui Eu acho Até me encaminho pelo de gravar Dar minha boa noite E claro, agradecer pela sua companhia de sempre Você faz meus dias, minhas tardes, minhas noites E eu agradeço muito você por estar Aqui Comigo Ok? De novo Não esqueça de se cuidar Hidrate sim Beba bastante água com as suas frutas vegetais Seja gentil, eu consigo mesmo E trate como você trataria o seu melhor amigo Trate como você trataria o seu melhor amigo Porque você tem que ser o seu melhor amigo também E leve um dia de cada vez Um dia de cada vez Um dia de cada vez E lembre-se que amanhã É uma nova chance Não, amanhã É um novo dia É uma nova chance De começar de novo Boa noite minha Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tchau.